Calma, eu vou acender aqui estas velas. Calma, calma, há mais... Joguinhos de terror com o Dark. Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos. E eu hoje trago-vos aqui The watching you. Este é um daqueles joguinhos pessoal, feitos por sei lá um aluno estudante aí da NASA dos jogos, eu carreguei no .exe não acondicionada, só entrei, nem tem menu só entrou aqui no jogo mesmo, já estou numa sala e este jogo é bem estranho porque eu não ouço nada eu não sei se tenho volume, tipo no máximo ou não, mas eu nem ouço os meus passos. Oi, o candeeiro tem luz. Paranormal. Olha aí, já temos aqui um retrato de uma família amaldiçoada, a Joana e o Afonso. Porquê que eles haveriam de ter dois retratos iguais no mesmo compartimento? Estupidez. Olha lá, sofá HD 4K, olha aí as texturas por acaso até está muito bem feito. Olha aí o chão está mesmo a parecer pedra. Olha, tem um isqueiro aqui, o que é isto? Olha, está mesmo para apanhar, afinal tem... afinal tem um som sim. Olha, ficou tudo escuro ai... Mas bom pessoal, afinal isto tem um som, ok? Temos aqui o nosso isqueirinho, vai servir de lanterna flash light, não é? Típico jogo de terror. Tem várias gavetas. Olha, faz do jogo bom. Pessoal, já deixo o vosso like aqui neste vídeo e bora lá avançar então, vamos ver. Porquê que isto não abre? Tem que encontrar uma chave, será? Quem é? Se alguém me responder, eu desligo o jogo. Ah, já não estou de gostar nada disto. Ai, está tudo escuro. Ai, minha Nossa Senhora chamei o padre pessoal, vamos vencer esta casa amaldiçoada pelos meninos. O Afonso e a Joana. Eu nem sei a história disto. Isto não me disse nada. Ai meu Deus, ele é o seu. E agora, o que é que eu faço? É só andar em frente, né? Pois, é a única coisa. Olha aí, madeira toda arriscada. Isto aqui vê-se que é feito com a unha, né? Alguém andou aqui a sofrer. Ai, coitados. Olha aí a casa por fora. Vem! Tem mesmo ar de casa maliçoadings e cheio de fantasmas. Nada funciona aqui, né? Grande jogo. Grande jogo. Não funciona nada esse rádio aí bem podre sem rede aqui nessa casa. Também com esse teto aí duvido que apanhe o wi-fi aqui dentro, né? O wi-fi não tem nada a ver com a rádio Dark. Boa! Está tudo silencioso aqui dentro. É só andar. Eu tenho outra porta aqui. Aposto que vai dar susto agora. Eu vou me aproximar. Vai dar susto. Olha, 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 olha. Ai? Acontece alguma coisa ou não? Estou confuso? Vamos, abre! O quê? Tenho que pegar uma chave. Alô? Outra parede arranhada. Oh, meu Deus. Eles gostam de espetar ali a unha. Bom, mas é a manicure. Pá, que isso é mais rápido. Boas decorações aqui nesta casa. Ninguém se vai sentar no meio do corredor a ver TV, meu. Quem é o decorador de interiores aqui desta casa? Chamem já essa pessoa para eu... O que é isto? Ah, isto é o som da Twitch. Porquê que eu tenho o alarma aqui? Alguém subscreveu a minha Twitch lá e eu recebi uma notificação aqui. Meu Deus. Está aqui um quadro agora. Este não era o quadro que estava... Oh, desapareceu mesmo. Não, 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 não. O quadro está a mexer sozinho. Apanhou o Uber aqui para a mesa, foi. Andaste-te ali para aqui. Um herói vindo. Alguém me explique, pessoal, este fenómeno paranormal. Joana. Ai! Ai, apanhei a Joana. Old painting ended to inventory. Aposto que tenho que colocá-lo aqui outra vez. Ai, caraças meu. Isto está tanto silêncio que até o mínimo som assusta. Ai, Joaninho, Afonso. Tenho um cuidado, pá. Tenho um cuidado que a minha cueca hoje está limpa. Mas tem alguém cá em casa. É a bruxa. Será a bruxa bruxa? Está em alguém? Oi. Não sei. Não sei o que eu vou fazer. No meio da escuridão. Vai aparecer aqui alguma coisa. Eu já sei. Vou-me preparar. Ai, a porta não abre outra vez. Caraças, pá. Tem o que é que eu tenho que fazer aqui? Ui, tem coisas novas a aparecer aqui. Mistério, pessoal. É mistério. Mas este quadro eu tenho certeza que não estava aqui. Olha essa criança bizarra no meio da neve. Estão a aparecer quadros novos. Quem é esta mulher aqui? Alô? Está em alguém? Ninguém. Só madeira e pedra. Olha a porta... Olala, muchacho mascarrado. Agora a porta fechou sozinha. O rádio ligou, né? Ai, isto não vem do rádio. Pessoal, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço? Volto para vir a porta ou vou ao rádio? Ai, estou confuso. O meu mamilo... O meu mamilo já está direto outra vez. É, porque já estava ao início. Oh! Ouvi uma porta a abrir. Ai, a gaveta abriu! Olha isso! Paranormalidades aqui nesta casa, pessoal. Está mesmo a acontecer. O Afonso e a Joana estão malucos. Eles estão a sair do quadro. Aparei o rádio. Ok. Era isso que tinha que fazer? Alguém aqui nesta casa amaldiçoado que precisa de um padre? Estou contigo a chamar um padre. Eu tenho os contatos... Eu tenho o contato dele padre. Eu vou chamá-lo padre para abençoar esta casa. Maldita amaldição. Vai dar a bosta aqui nesta... Não abro outra vez. Eu nem sei porque é que eu continuo a ver esta porta. Ela está sempre fechada. Mas sempre que eu venho aqui e volto atrás acontece uma coisa. Portanto, deve ser isso. Tanta coisa velha aqui nesta casa. Vocês empilham um lixo na casa. A casa já é velha. E vocês não guardam um lixo aqui dentro? Oi, Joana e Afonso. Para o que é que vocês andam a fazer? Aquela era uma pessoa? Aquela era uma pessoa enforcada. Olha, 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 olha. E agora? Pessoal, o meu cu está arrepiadíssimo. Está arrepiadíssimo. E agora? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir em direção à porta, não é? O jogo está a me chamar. O jogo está a me chamar para ali. Mas bora lá, pessoal. Já deixem o vosso like. Preparem somente em volume e bora lá. Eu sei que vocês assustam-se com os meus gritos. Mas tem que ser, pessoal. Porquê? Porque o som aqui também está no máximo. E eu não consigo evitar o susto. Olha, olha. Um quadro todo será pintado de sangue. É, Joana e Afonso. Estão com sangue? Meu, como é que o candeeiro sequer está aceso se não tem uma ficha na tomada? Nem há tomadas nesta casa. Isto com certeza é paranormal, meu. Ele não está ligado a nada. É impossível. É o quê? Candeeiro wireless? Olha este quadro com sangue também. Ai, é para seguir o sangue. Já percebi. Que segue o sangue, Darko. Olha, manchou os quadros todos. Ai, meu Deus do céu. Agora sim é preciso o padre. Olha, já partiu ali a madeira também. Ai. Nesta senhora. Há bem, meus papas. Olha aí. 1935. Tu lembras-te? Do quê? Está fechada ainda a porta. Meu Deus. Vou voltar para trás. Vai dar susto aqui, né? Só sei que tinha aqui uma mulher enforcada. Essa mulher tem qualquer coisa a ver aqui com esta história, né? Deve ser a mãe dos miúdos. Sei lá. Olha velas. Ah, consigo acender as velas. Ok. Isto está mesmo a mudar. Sempre que eu venho atrás isto acontece alguma coisa. Já percebi a mecânica aqui do jogo. Olha aí. Iluminar a casa à moda antiga. Apagou a luz, né? Isto tinha aqui uma luz antes de eu acender as velas, né? Olha aqui mais texto. Light them. Pois, já fiz. Já fiz antes de ler o texto. Pessoal, preparem a vossa cueca agora. Estou a sentir. Estou a sentir um susto. Ouviram isto? Vou ter que voltar para trás, né? Já sei. O que é que mudou? Isto não mudou nada. Olha aí. Tem um código aqui. Só meti à toa mesmo. Wrong. Meti o código... Ai. Está a buscar uma coisa aqui. Calma, bicho. Calma. Eu sei que meti o código errado. 1985? Será? É muito óbvio. Bem óbvio. Abrimos a porta. Isto é muito óbvio assim. Façam coisas mais difíceis também, né? Senão... O que é que foi isto? A cassete estragou. Olha, deu-me interferência. É agora, pessoal. Vai dar muito susto agora. Eu já estou mesmo a ver. Isto aqui é tipo aquele teasing, não é? Aquele... Estão-vos a preparar para o susto. Eu já estou mesmo a ver. Ouviram? Alguém me bateu à porta? Abriu. Agora abriu. Agora foi. Vai dar bosta, né? Uh, olha aí essa sala. Meu, não faz sentido. As televisões estarem acesas. Não há eletricidade nesta casa. A voz do rádio, ela diz-me para matá-los. Não consegue-me ajudar, mas é mentira. E agora eles estão-me observando. Eu mereço isto. Isto o quê? Quem é que me está a observar? É Joana e o Afonso? Calma, eu vou acender aqui estas velas. Calma, calma. Ah, mas... Filha da... Isto foi... Ai, a mulher é cueca mesmo. A mulher é cueca. Apareceu ali uma mulher. Acho eu que é uma mulher. Pode ser um homem também. Alô? Ah, eu tenho que avançar, né? Eu tenho que avançar, pessoal. Agora estou preparado para o susto. Oh, meu Deus do céu. Calma. Calma, vai. Não, eu vou recuar. Calma, calma. Eu não estou preparado, pessoal. A sério. Vai, 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 vai. Agora vai, agora vai. Faz-te homem, Dark. Faz-te homem. O que é isto? Isto é o quê, meu? É um demónio. Dare watching. O jogo feito por... Chechava patata. Sei lá o que é que diz. Parece que escape to quit. Ah, é só isto? Ainda bem que é só isto. Meu Deus, meu coraçãozinho de satã já não aguenta. Eu adorei, pessoal. E é isso. Já sabem, se gostaram aqui deste vídeo também, deixem muito like. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.